espera ela terminar, ela vai terminar o trampo aqui deu firmware updated done, ok, ali tap to unlock, ó, já trocou de lugar o 9 aqui, vamos logar tá, beleza vamos lá ver o lance da passphrase settings, wallet, passphrase ela tá com a passphrase habilitada device will be required to enter passphrase every time when you connect to one key apps tá, mas qual que é a passphrase? eu não consegui sacar qual que é a passphrase do you want to disable passphrase encryption? não, eu achei que eu ia digitar a passphrase, não tá muito claro no app como que ela tá lidando com a passphrase normalmente eu coloco a passphrase, ela só assina a DMHV, ela não assina documentos, ela assina frases ela assina texto vamos lá, eu não consegui colocar a passphrase aqui, vamos ver se tem alguma outra coisa que eu me perdi aqui no meio do caminho, vou repassar os menus auto lock, pararam não é aqui, connect connect é com bluetooth, home screen é só telinha, security poderia ser aqui, USB lock device remain unlocked when ah, ele vai permanecer desbloqueado com USB conectado ou se desconectar, eu não gosto eu gosto, se desconectou USB bloqueia, tá? desconectou USB bloqueia a gente não sabe, a gente precisa estar no lugar, precisa sair e tal aí você desconecta e aconteceu alguma coisa e ela tá logada não, então, né change pin é só pro pin mesmo, né não vamos trocar o pin que é 999 e aqui randomized que a gente trocou pra tava default, a gente vai deixar randomized e o wallet, um passphrase que passphrase tá enable, disable ou enable talvez ela tenha uma passphrase interna eu não entendi eu não entendi pra mim, eu achei que eu ia digitar uma passphrase pra habilitar todas as vezes developer options é o safety check que a gente viu lá vamos voltar aqui pra tela principal vamos lá fazer a conexão com o app de novo só pra ver aqui a passphrase deve pedir quando você adiciona uma nova carteira vamos ver vamos ver, ó conectei aqui na hardware wallet vou adicionar um um novo endereço aqui, sei lá não, não quero uma nova EVM não eu quero um novo endereço bitcoin vamos ver o que ele vai fazer manage account status check ele vai verificar o que tem lá vamos ver o lance da passphrase eu realmente não entendi como funciona vamos tentar cobrir não, só mostrou o endereço native beleza, ele vai mostrar os endereços que tem aqui o que mais ó, porque você tá tá vendo aqui ela tá processing então eles tão conversando né então ela tá adicionando o as wallets que já estejam cadastradas aqui no dispositivo ela tá adicionando aqui beleza é só ver tal gerenciar adicionar vou adicionar uma nova ah, ó não deixa criar uma nova se o tipo não foi usado ainda então isso aqui é até interessante se você isso aqui a Ledger também faz ela não deixa você adicionar uma nova evito que a Trezor também faz não deixa você adicionar uma nova wallet se você não utilizar o endereço dela então se você utilizar o endereço você pode lá adicionar outra tokens network fee do bitcoin 9 sites por virtual buy isso eu não eu sinceramente eu não consegui entender aqui vou dar um check address pedi o PIN beleza legal pedi o PIN coloquei o PIN confirmo o endereço a confirmação do endereço que a gente fez beleza isso que a gente já fez eu não entendi muito como que é o lance da passphrase eu não entendi muito bem tá mas deixa deixa habilitado deixa habilitado tá se ele pedir alguma coisa deixa mas deixa habilitado aqui ele falou Ed a passphrase deve pedir quando você adicionou uma nova carteira no app antes estava pedindo para você confirmar vazio porque não tem passphrase tipo string sem nada exatamente né será que é por carteira vamos adicionar a outra wallet bitcoin que não a legacy vamos ver vou adicionar uma legacy aqui ó que é a que sobrou né ele tá processando não ele só adicionou a legacy lá copy address não ele só adicionou só adicionou então eu não entendi direito depois eu vou pegar mais informações de como que funciona o lance dessa passphrase dela e a gente vai ver como que ela o que tem aqui edit não aqui é só o nome change label não confirma o label dela beleza pediu pra confirmar legal isso hein é de hidden wallet achamos 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 te liga nessa meu amigo apareceu aqui um ad hidden wallet hidden wallet quando você vai adicionar uma wallet hidden oculta vamos adicionar uma wallet oculta vamos ver qual é que é dessa wallet oculta vamos criar aqui uma passphrase vou colocar uma passphrase bem simples aqui tá obviamente meus amigos vocês quando forem colocar uma passphrase você vai colocar uma senha boa uma senha forte pra passphrase não coloca que nem eu vou colocar aqui 9999 não faça se você fizer isso você vai perder suas criptomoedas tá vou colocar aqui 9999 de passphrase vou confirmar 9 opa 9999 aí ele falou enter passphrase on device pô quero entrar no device o passphrase ah que legal agora sim beleza ele vai deixar adicionar passphrase pelo device ó não vou fazer no app não vou fazer no app vou fazer pelo device ó 9999 opa galera eu tô colocando um número aqui genéricos pra fim de demonstração a gente tá falando de colocar uma passphrase forte tá usa essa passphrase usando essa passphrase tá criando uma wallet oculta lá que ele chama de hidden olha só que legal então essa hidden wallet o que que acontece deixa eu desligar a OneKey só pra ter uma ideia aqui ó tô apertando e segurando vou dar um power off olha só isso que interessante já matei qual é que é já matei qual é que é ó beleza desliguei né vamos lá ó tá desconectada tá falando que tá desconectada se eu entrar no app carreguei o app e entrei em OneKey Touch eu vou conseguir ver aqui todas as criptomoedas olha o Bitcoin posso ver o wallet posso ver os saldos posso ver os tokens posso ver os endereços eu posso ver então mesmo sem a hardware wallet com ela desligada eu consigo abrir o app e ver os tokens das outras redes do Ethereum que eu tenho vejo os NFTs vejo as quantidades vejo os saldos vejo tudo com a hardware wallet desligada tá então quando a gente coloca a passphrase e a gente cria uma hidden wallet com a passphrase ele não vai deixar abrir no app ó lá ocultar é tudo ou não aí não né aí fomos fomos surpreendidos né pô era a hidden por que você é a hidden tá mostrando por que né remove when act app não e essa hidden ele vai criar uma wallet na hora não faz sentido aí ele mostrar eu achei que a hidden era oculta ela pedia a senha pra entrar nela né não é hidden pô a hidden é hidden né deixa eu adicionar outro não pô ele ligou sacanagem ah ela é hidden pra você remover e adicionar a hora que quiser entendi deixa porque já foi adicionada entendi o Marcelo falou fecha o app e entra de novo então é isso ela é hidden ó fechei o app tá app fechado vamos entrar no app da One Key é isso é isso obrigado aí pessoal do chat quando ela é removida então se sair do app entrei no app entrei no app cadê ela ah não tá lá não tá lá pô que legal legal aí se eu quiser adicionar de novo deixa eu entrar na dá pra adicionar hidden aqui conecto o device encontro o device quero adicionar outra hidden de novo beleza ah mano pô isso é legal cara isso é legal isso é legal olha pedindo a passphrase pô cara isso é legal hein olha pedindo a passphrase aquela passphrase que eu tinha colocado no device aquela hora que cadastrou ó lá coloquei 9999 confirma não lá que é pra criar outra né é pra adicionar de novo criar de novo a wallet e adicionar de novo ó quero entrar a passphrase no device ó lá 9999 opa só pra fim de demonstração quer que a passphrase eu entrei no make sure is correct ok cadastrei lá a parada aí ele vai gerar um negocinho lá pra tempo de execução mano ó lá ah legal legal isso bacana mostrou porque já tava adicionada mas você fechou o app voltou ó abraço animal animal isso animal tá vendo cara isso que é o react de verdade tá ligado obrigado Marcelo obrigado Cirdan é obrigado aí pela força aí pela explicação tá então não sabia não sabia olha que interessante você pode criar uma wallet aqui em tempo de execução colocar uma passphrase fechou o app abriu de novo tchau 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 wallet sumiu escondeu desapareceu né foi dormir é boa tá e quando for transacionar ele pede pra digitar passphrase muito bom muito bom tá muito bom adorei isso adorei nossa cara isso aqui pra segurança interessante viu achei achei interessante isso então é isso galera acho que passamos por todas as funcionalidades do aplicativo passamos por todas as funcionalidades fabilions obrigado pelo sub valeu pelo sub tamo junto tamo junto tá então eu super agradeço aí a Marcelo novamente obrigado protegecoin obrigado pela confiança tá aqui fizemos o unboxing com o react da one key touch em tempo real pra vocês aqui no chat com a instalação do aplicativo passamos por todas as funcionalidades do aplicativo adicionamos adicionamos a wallet bitcoin segwit nativa adicionamos a wallet taproot adicionamos a wallet da lightning network criamos uma conta nova colocamos a lightning network pra funcionar mandamos satoshis que foram recebidos imediatamente na wallet nova tá sem satoshizinhos lá na wallet passeamos por todas as funcionalidades do aplicativo que lembrando são as mesmas funcionalidades do aplicativo desktop deles então você não vai sentir nenhuma diferença entre o aplicativo que você vai instalar no seu computador tanto o mac e o windows aí como do aplicativo pra celular mesma coisa mesmas funcionalidades tá muito legal então de parabéns a funcionalidade de segurança essa da passphrase fiquei encantado não conhecia não conhecia achei legal achei bacana essa de criar wallet em tempo de execução lá achei bacana funcionalidade muito boa passamos por diversos pontos de segurança como melhorar a segurança da wallet por exemplo randomizar o pin eu acho importante ativar randomizar o pin você vai aumentar a vida da bateria se você desligar as animações desnecessário frescurite lembrando que se você levar ela pra rua porque você tem NFTs e você é cracudão vai lá ver as menininhas quer mostrar tem um macaco entediado aqui e tal não tenha só ela como wallet tem a outra pra ficar na sua casa pra você guardar as suas criptomoedas teremos assim que chegarmos a 50 estamos com 11 assim que chegarmos a 50 teremos o sorteio de uma One Key Classic patrocinada pela Protege Coin pra vocês tivemos o review dela também unboxing react e review da wallet funcionando tá na live anterior ela já tá já cortei metade dela eu não o Marcelo Marcelo e Isabela já cortaram metade dela falta cortar o resto assim que o YouTube me liberar essa live também pra cortar pra fazer download porque eles ficam processando demora pra caramba assim que eles liberarem essa live também será cortada e eu vou criar uma playlist dedicada da One Key tanto a Classic como da Touch lá no canal de cortes do YouTube tá vai estar lá em vai ser uma série provavelmente de 20 minutos cada uma cortadinha bonitinha pra quem quiser recuperar essa live e passar por todos os detalhes novamente assim como a gente fez com a Classic outro dia a gente fez com a Touch hoje pra vocês espero que vocês tenham gostado galera espero que vocês tenham gostado um pra sair e outro pra paquerar não um pra ficar em casa e outro pra paquerar né essa a Classic dá pra esconder o leitor dentro de cara eu acho que dá pra pôr dentro de um disquete velho ela é muito fina olha isso cara essa aqui por conta do Touch ela é um pouquinho mais gordenha né mas cara se liga ó boa cara né muito legal muito legal então obrigado novamente para o TagCoin esse material todo ele é Creative Commons vocês podem utilizar à vontade se vocês acharem que o material ficou legal quiser reeditar quiser fazer um material promocional quiser fazer um material educativo divulgar nos seus próprios canais todo o conteúdo produzido por mim aqui no Morning Cripto é Creative Commons então ele pode ser utilizado por qualquer um para qualquer coisa a única coisa que eu peço é dar o crédito né a única coisa lá é dar o crédito mas estamos juntos então fica todo o material disponível aí para vocês eu vou fazer os cortes para o canal mas também quem quiser fica à vontade se achar que dá para aproveitar alguma parte de toda essa tralha que eu falei aqui fiquem à vontade tá e essas duas tranqueirinhas maravilhosas que agora fazem parte aqui do acervo de hardware wallets que nós temos aqui né a produção ela cresce o olho ela viu telinha de tela de touch é que ela já cresceu o olho tá então essa aqui já tem dono já tem dono né essa aqui vai ficar direto na mão depois que for formatada lembrando só ó já foram as duas já a produção já pegou as duas é lembrando último disclaimer as chaves privadas as CIDs apresentadas nesta live não devem ser utilizadas quaisquer fundos que sejam depositadas nas wallets recuperadas com essas CIDs muito provavelmente serão drenados porque essas CIDs se tornaram públicas então é muito importante deixar isso claro para vocês tá então aí é vacilo porque pô falei um milhão de vezes né pus na tela não utilizar tá na tela se usou foi lá e quis ser bonitão lá colocou na própria wallet esqueceu e transferiu fundos para ela aí meu amigo tchau e bens